Manda Caru Vestido bem sentado Não quer mais vestir de mão Ela só quer Só pensa em namorar 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 De manhã cedo Já tá pintada Só vive suspirando Sonhando acordado Pai, leva o doutor A filha aduentada Não come nem estuda Não dorme nem quer nada Ela só quer Só pensa em namorar 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 Mas o doutor Mas o doutor Nem examina Chamando o pai de lado Lhe diz logo em surdina Que o mal é da idade Que pra tal menina Não há nenhum remédio Em toda medicina Ela só quer Só pensa em namorar 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 Ela só quer Ela só quer Só pensa em namorar